Música Cefialdeia e Mutinizinho da Costa Nunes, atualmente a Saunet, também o Estado promulga o Orçamento Geral do Estado, e o Estado promulga o Orçamento Geral do Estado, e a Saunet é 39 dólares na América, mas o pós-mínio da jornal, o Diário de 15 e 16 foi feita, são os veteranos já queiram com isso, os fundos já estão a partir de ali, os fundos já queiram com os veteranos, eles já estão a partir do mundo, e com essa ação ação, Também o Fundo dos Veterandos é muito importante. Eu recomendo que o presidente, o primeiro-ministro, o Parlamento, o senhor tem que fazer com a velha rede da Secretaria do Estado, não fazer decisão, não fazer com os veteranos, não fazer. E o senhor tem que fazer muito, né? E o senhor tem que fazer muito, muito importante. Para o orçamento dos Veterandos, até ter orçamento dos Veterandos, lá e já não, mas fundo, né? Mas é triste, vou dizer fundo, né? Também está o relato. Antes, né? Porta-voz do governo, Fidelis Manuel Leite e Magalhães, até tem governos e serviços a mútuo com órgão soberano roto, atual ajustamento do Fundo Veterano, né? Fundo Veterano, montante bilhão, ida, né? Prevê e orçamento retificativo, tinha, né? Retra de promulgação, o se ex-presidente da República Francisco Guterres Loro e a lorçamento do Fulang Mayu, tinha, né? Molo mandato remata. Abram Meral, Jemen.